Estou toda descabelada, né? Acabei de fazer meus exercícios E normalmente eu não consigo tomar café da manhã Então eu sempre faço dois ovinhos E como o ovo Porque é melhor que nada, né? E é proteína Então eu sempre faço dois ovinhos Viemos caminhar aqui num bairro Partinho da nossa casa E aqui é um lugar Muito lindo Que eu me sinto privilegiada de morar pertinho Assim Da natureza Estou aqui com o meu mozinho Cortou o cabelo Olha, está o cabelinho de cuia Olha, bonitinho Parecendo um índiozinho Passei pela linha de produção Aqui o pessoal Corta o cabelo dos Irish São todos do mesmo jeito O cabelo, o corte Então você chega no cabeleireiro Ele nem precisa falar o que ele quer Como que ele quer o corte A moça já corta Porque todo mundo corta igual Esses últimos dias Eu tenho refletido bastante sobre a vida Sobre o que é felicidade Sobre o meu propósito O que eu realmente quero pra minha vida E é interessante que a gente estava caminhando no parque Que eu mostrei pra vocês Perto de casa aqui Que é muito lindo Tudo cheio de natureza E eu amo estar assim Conectado na natureza E aí eu estava filmando a placa Que indicava pra onde que ia ali no parque Direcionando as pessoas Pro lugar que elas gostariam de ir E aí tinha dois jovens vindo E aí o menino começou a fazer pose Porque ele achou que eu estava filmando E que ele ia aparecer E aí ele começou a fazer pose Assim Aí eu falei Não, eu só estou filmando a placa Não pegou você Aí ele foi Então tira uma foto minha Aí eu fui e tirei a foto dele Aí ele começou a brincar Tipo, espero que esteja no Instagram mais tarde Sabe? E aí eu comecei a pensar Na minha juventude Que eu também era assim Meio pra frente Sempre fazia brincadeira E quantas coisas vão mudando na nossa vida Conforme a gente vai crescendo Amadurecendo E aí eu fiquei pensando Nossa Quanto que eu perdi Esse senso de humor Sabe? Essas brincadeirinhas rápidas Esse jeito de De ser mais pra frente E não se preocupar Com o que as pessoas estão pensando de mim E Eu parei pra pensar Porque No decorrer da vida A gente A gente vai perdendo Os nossos sonhos Vai mudando de sonho, né? Isso faz parte Mas Às vezes a gente vai perdendo Algumas essências Que Que eram boas Que eram positivas Na nossa vida Porque também Isso acontece De acordo com a sociedade Também A gente se preocupa muito Com o que a sociedade Tá pensando O que a sociedade Vai achar E a gente vai se moldando E perdendo um pouco Da nossa essência E aí por isso que eu fiquei pensando Porque Desde novinha Desde jovem Eu adolescente Adolescente Jovem Eu sempre tive vontade De ter De ter um canal no YouTube De crescer De ser constante Nas redes sociais Só que Com o decorrer do tempo Eu fui perdendo isso Aí eu comecei a ficar com preguiça Comecei a ficar preocupada Do que as pessoas estavam pensando de mim Fazendo vídeo Ai Que era muito bobo Ficar Postando minha vida Postando as coisas que eu gosto Não faz muito sentido E eu fui perdendo Essa essência Essa minha alegria também Do meu jeito de ser No dia a dia E Fica reflexão, né? Às vezes a gente A gente vai se moldando E vai perdendo Eu realmente acho que vai perdendo a essência, né? Vai perdendo o sentido De algumas coisas que antes eram tão importantes Para nós na adolescência É lógico que faz parte da vida, né? A gente mudar A gente muda de opinião A gente muda De sonhos É normal mudar Mas fica a reflexão de pensar, né? O que que você era ou tinha no passado Que você gostava Que você sonhava Que você sente que perdeu Eu fiquei refletindo? Eu fiquei refletindo bastante sobre isso Eu decidi voltar com o canal E criar Porque eu sempre gostei de registrar A minha vida Registrar os acontecimentos da minha vida E quando eu cheguei aqui na Irlanda Eu fiz isso por alguns meses Depois eu desanimei E parei de postar Mas eu não parei de gravar Faz momentos da minha vida E hoje eu tava olhando os vídeos Que eu gravei no passado, né? 2020, 2021, 2022, 2023 E eu fiquei assim Nossa, por que que eu não compartilhei isso? E é legal ver as mudanças Que acontecem na nossa vida E os amadurecimentos também Às vezes a gente sonha Ou imagina uma coisa E a vida muda totalmente O ciclo das coisas É legal ver isso também E acompanhar esse processo Então eu decidi voltar com esse canal Por isso Porque eu quero compartilhar A minha história A minha vida E é tão gostoso Poder voltar atrás E assistir E lembrar Nossa, quando eu gravei aquele vídeo Eu tava passando por tal Por essa Por aquela situação E superei Superei E o legal da vida é isso, né? Que a gente sempre tá passando por ciclos E tudo passa Tudo passa Nada permanece o mesmo E é isso E até a próxima E até a próxima E até a próxima Obrigado.